É... Meron Royal O gás está se aproximando É melhor de ir para a zona segura O que você sentiu disso? Claro Dois no porto, eu vi, caí um Caiu o portinho da Silva Ah, várias coisas lá em cima, né? Coletinho, contrato O objetivo principal é matar todo mundo Suprimentos prontos para coletar Ah, a coleta é lá onde os caras desceram E aí Eu peço lá mesmo Aqui? Lá na caixinha lá, só deixa eu limpar eles aqui, né? Pegar umas balas Não desce aí, tem gente aí, oh A bala já estou pegando aqui, oh Não, eles estão lá, oh Não, eles estão lá, oh Olha lá no outro caderno É o... Aonde? Mais pra frente da... Mas tem gente aqui, com certeza Ali onde está a caixa Pegar umas balas Porra, da onde o cara está atirando, cara? Será que é da prisão? Não? Não, acho que não Ah, já vi daqui, oh Mas você pode fazer isso Igual quase Um foi Tem algo dainda E o que está me atirando estava aqui em cima do... É o que está me atirando estava aqui em cima do vídeo Ele ainda está... Aonde que ele está? Tá em cima? Tá em cima? Tá em cima Não vai conseguir salvar o Pedro aí, não. Estou com você. Ali, desceu. Matei o cara, mano. Que mentira, velho. Jogo bugado. Três tiros na cabeça do cara e não mata. Presta atenção, você vai calar daqui a pouco. Enquanto espera, fique à vontade para chegar aos babacos. Se achar algo para jogar neles, pode. A luta começou. Esquerda, sua esquerda. Está no meio, foi para a sua direita. Voltou para a base dele. Está aqui, está correndo. Está indo aí, passou por ti. Está lá do outro lado, na sua base, nas suas costas. Aí, olha. Tuas costas, meio, está aí. Deu uma facada nele? Ah, mano. Que jogo lagado, velho. O cara atirou no vento e me acertou. O cara atirou no vento e me acertou. O cara atrapalha no vento e me acertou um vento e me acertou. O gato tá chegando aí, mano, larga O gato tá chegando aí O gato tá chegando, mano O gato tá chegando, mano O gato tá chegando, mano Os caras no helicóptero atirando, né, mano Sobe, mano, sobe, sobe Tentei pegar o helicópterozinho e ir lá pra treta Mano, vai morrer, velho Tem um nego atirando de tudo que é lado, mano Vai me comprar aí, mano Tem alguém por aí, será? Tem alguém por aí, será? O que foi, Edda? O que foi, Edda? Puta, merda! Mudou, gente! Tá muito longe? Tá não, ele nem tá aqui do lado Mas cadê os caras? Tô com você! Eu acertei pra trocar de acento mesmo Me acostumando Apertou, botou errado A caixa de armamento Vale? Já tamo, já peguei Olha o gás chegando, Pedro Pertinho também Vim pegar munição aqui Não, explodiu, o cara tava meio maçã O Emmanuel pulou Onde tava os caras tretando com ele Me comprou e ainda saiu correndo E os caras não mataram ele Pante inimigo acima Eita! Tem grana ainda, mas podia ter... Hum, me comprou de graça mesmo Me comprou de graça mesmo Sim, sobrou, é É, mas tem que comprar a blendagem É um carro, hein? Carroço Achei um vendedor aqui Se precisarem de suprimentos Segura que eu tava vendo se tem munição aqui Aqui não tem mais nada Pegaram todas as munições Ah, aeroporto! O que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? Apeguei um vante Ah então, dropa a grana aí Não, eu comprei Compra a blindagem corporal, hein, nenê Volte passageiro Mete as blindagens já Vou dar blindagem enquanto Quer comprar outra de blindagem, Pedro? Ou emano? Não, eu não quero Não, eu não quero Caraca no cara aí Não tem aqui Cara, não tem ninguém aí Acho que nem passou ninguém ali Dá pra ter dar uma Loteada É É Dinheiro, blindagem, eu acho que ninguém teve A caixa estava aberta ou alguém abriu agora? Eu abri Caraca, olha Ele tá explodindo aí atrás de nós Tem lançador aí Tem lançador aí? Alguém? Ainda tem uma aqui Se alguém quiser De lançador Projetos de lançador aqui Não, eu tenho Tu quer, Pedro? Só um peixe Atiraram aqui então, Pedro Tem mais de lançador Ah não, o irmão tá cheio de lançador ali Ah, eu tenho Três Que é uma E dois Tá chegando Marcando nova zona segura Ah, tá Eu acho que não tem ninguém aqui Tem um soco aqui, né, né? Não sei, mano Tem que escolher os botão Eu não Eu não vi Tem que entrar lá nas opções e ver Ó, meu O gás tá vindo Eu não sei se alguém Não quer pegar o carro Trazer mais pra cá Barulho de tiro É vocês que estão atirando? Entra aí Uma equipe inimiga tá te caçando Fica alerta Ô, tô aqui, tô aqui, Pedro Pera aí Ô, vou lançar aqui uma blindagenzinha Vamos lá Vamos lá Vai jogar, né? Já parquei lá onde eu parquei, ó Lá não dá, né, mano É, tem aqui também, ó Pode ficar aqui, ó Aqui, aqui Aqui Eu olhei o mapa e vejo o que é que vai vir Os caras estão aqui Sai daí, sai daí Os caras estão lá no verde O cara pode estar com uma mascarazinha Acho que não Bom, para aí Não tem ninguém lá Tudo fechado, as portas Nada quebrado Aqui tem placa de blindagem Grana, mais blindagem Caixa fechada Achei dinheiro Só tem um monte de blindagem Os caras estão chegando perto de mim Estão atirando em mim Ameaça, pegou Pá, chegaram Tem que ver por onde eles vão chegar Está com o sensor aí, Pedro Ah, estão ali Tem um Indo por aqui Tem um aí Correu um para... Um quebrou, quebrei colete Estão atirando em mim Fica atirando Fiquem aí, fiquem aí Eu dirijo Já está indo Os caras querem me matar Vou ver onde é que eles estão Pelo menos vou chamar a atenção deles Estão aí Os caras atirando em ti Olha lá Ah, aqui tem dois lá Tá, mas eu vi onde é que o cara está Não consigo ver ele daqui Vou deixar atrás da casa Derrubei Ah, então se eu conseguir vir aqui e tentar me salvar Puta, tem um Amarelo Tem outro aonde? Direção a você Aí, ó Ah, pegou você Tem dois caras aí Ou eu mesmo Não sei Tem dois aí Play, play O seu companheiro aqui foi enviado para o Zulaque Eles vão usar a mesma chance de rep... Bande inimigo acima Pô, ganhou aí Não tem mais um aí, mano Tem mais um aí Matei, já Peça porra aí Matei os dois Tavam os dois aqui Matou os dois Tem um que... Tem um que tinha bolsa e dinheiro lá Lá na rua, lá Achei o posto de socorro O seu companheiro de equipe está acabado Voltando para baixo A vitória está nas suas mãos Termina a missão Meu Deus, o seu... Da onde, velho? Da onde? Lá na caixa, lá na caixa Eu marquei Ainda tem bolsa Ainda tem bolsa A próxima vez Aventura derrubada Morreu no LL? Morri Saí da casa lá Tinha outro cara então Não, tinha dois no mato Outro time Matei aquele lá Aqueles lá morreram tudo Cara, não Foi contrato que eu peguei Os caras que... Estavam meio rastreando mesmo É foda Tem uns caras que se pilham Tem louco que não dá bola Nesses lances de rastrear Para matar o cara É, quem joga bem O cara se encarna Agora Não tem negro Que não Não tá nem aí É real Falou tudo É que joga bem Que nem eu Eu vou atrás Eu mato Tá bem Eu vou Tem que devolver Não Tem que devolver não Eu mato Pratiquem quanto podem A gente falou Daqui a pouco Tem que ir pro mar Tomou ele Tomou ele também Tem dois Tá dupla Faixa tripla Vamos lá Mais um Só dei aqui Aó Nossa arma é boa pra caralho Tá Os caras loteando Em vez de trocar ticos Pronto Chega de brincadeira Agora vamos fazer isso De verdade O pau Descendo Faltando dois segundos Tá E aí 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 Boniado Lá Melhor lugar 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 Lá Para Juntar Mamento O cara que é treta tem que ir no hospital, eu falei, lá é onde eu fico fora, mas não vem. Quer ir pro hospital? Eu vou também. Boa noite. Vamos embora então. Não cai no hospital então. Vamos pegar esse contrato. Opa! 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 Tudo bem pessoal, vamos trabalhar! Suprimentos prontos para carreta! Opa! 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 Objetivos atualizados, vá até a próxima localização. Batei em metro o bagulho. Be comecei de me, sim. Deixa você ... Avo! Eu que piloto! Ah, eu mando pôminha que é todas as caixas. Não, quer pegar, pode pegar. Eu parei aqui no fim, achei que vocês não iam vir. Eu estou indo, mas eu estou coletando tudo no caminho. Vai, pega! Não, não, vai, vai, pode ir. Eu estou aqui em cima, depois eu vou... Ah, mas caralho. Não pode esquecer o helicóptero aqui. Vou deixar o helicóptero aqui. Depois alguém pega. Ah, o contrato levou lá para o outro lado das coisas. Vou lá pegar a última. Olha os caras de sniper, de sniper! Olha os sniper! Fudeu! Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Puta, que pariu! Os caras estão lá do outro lado. Já vi o cara de sniper lá do outro lado. É sniper, é alguém? Top lá. Tem helicóptero aqui para a gente ir. Pega ele e tenta levar para cima desse... O cara está de sniper lá do outro lado do rio, mano. Me liga. Meu, que pilão! Já chegando! Os caras estão me caçando mesmo. Estão vindo. Vou subir no hospital. Entrou no prédio, Pedro? Entrou no prédio, Pedro? Estou aqui, está aqui em cima. Eu estou subindo. Agora eu quero ver para onde que eles vão vim. Ameaça. Olha, está no talo. Está aqui, Zé. Uhra! Você da puta, está lá do outro lado do... Sniper? Aham. Barra. Barra. O cara me acertou lá do outro lado do bagulho, velho. Nós vamos subir pelo... Os caras já estão aqui, eu acho, né? É, ele só paga pelo... Por aqui. Tive que sair. O cara deu uma snipada lá do outro lado. Pode vir por cima também, né? Tomei. Estou vendo uma viva alma. Os caras estão dentro do prédio, será? Onde é que está, né? O cara está aí que está. Desceu, desceu aqui, desceu aqui Desceu os paraquedas aqui em cima Eu vi alguém, eu vi alguém aqui em cima Não adianta, tu quer o que? Se eu subir aí, eu vou morrer Vazou? Não, 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 ou de repente era o passarinho dele Era os passarinhos Olha o outro helicóptero aí Tá aqui, tá aqui, tá aqui Desliga, desliga aí Tomou um coletado Já vou descer Descer que eu vou pro bota Olha o helicóptero de novo aí Derrubei um aqui embaixo É, eu vi que entrou um aí Mas não tem ninguém no helicóptero? Ou tem? Matou o cara, Pedro? Não, o helicóptero aparentemente tá vazio ali Não, tá falando Matou o cara que tava no chão, Pedro? Passou aí pra ti, Pedro? Passou Ah, meu Deus E aí Bate a p*** meu Era um 3 Mas não foi agora Precisa para ganhar a fusilação Ih? Tinha 3? Não Eu tirei os coletes Luta começou A primeira hora Tem vontade de acima os babacas Se achar algo para jogar nele Pague tudo também que bota pulagão pulagão a luta está pronta você é o próximo amigo vença aqui e você volta para a linha de frente você perde e sua luta acabou dá um jeito neles ou capture o objetivo pulagão por favor pula ponta só voltar todo mundo vamos atrás nossa o cara atirou no pé acertou tirou no pé Se a sua equipe tiver que ir, eles podem cobrar a sua liberdade. Tô base. Tá vendo pedra mesmo. Fica na bandeira. Não, ele tá, ele tá ainda na tua esquerda. Tô atinando bem! Lá vai, mano. Tô atinando... Eu dei, mas o cara ficou rodeando aquela merda lá. Cara, tá tão lagado que eu não consegui ver. Nenhum dos dois ali se matou, se não matou. Pare! Pare! Puta, que arma! Apenda com apenda! Pra casa da menor pessoa! Vai mais? Falou! Que isso? Falou! 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 Porra, tá foda, hein? Foda hoje, hein? Tá legal, tá legal, tirotei pegando. Pega uns caras ali que nem aqueles ali. Os caras são um filho da puta, né, meu? Eu não entendi o que que aconteceu com o Emmanuel. Por quê? O cara se matou? Deixa eu ver se ele botou alguma coisa. Vazou? Vazou? Ele não botou nada no grupo ali. Vazou? Vazou? Vazou! Vamos jogar mais uma então. Saideira. Flex! Vazou? Ei? Hum! Ah, já botou ali. Vambora... Está no vazado, só quer dar a vazar Eita, parece uma bicha Eita, parece uma bicha Eita, parece uma bicha Tem arma, tem equipamento, os aviões estão preparando para mobilização Eita, parece uma bicha Eita, parece uma bicha É muito lag Chega de aquecer, fique no aguardo para mobilização para Warzone Eita, parece uma bicha Tem gás se aproximando rapidamente, é melhor seguir para zona segura Eita, parece uma bicha Tudo bem pessoal, vamos trabalhar É o que piloto É o que piloto O que pegou foi de caixa de fogo Não peguei ainda, os caras estavam lá Tinha dois atirando em mim Tive que dar um vazarezinho rápido Eita, parece uma bicha Eita, parece uma bicha Eita, parece uma bicha Eita, parece uma bicha Os caras estavam por aqui Perdoa do contrato Aham, estavam dentro daquele negócio do contrato Vou pegar outro aqui Ah, o cara roubou meu helicóptero Tem outro contrato aqui, quer que eu pegue? Não, já peguei Tem que pegar a caixa Tá chegando Ah, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí que eu vou lançar, pega Os dois, quebrei o helicóptero Quebrei o helicóptero Pegou? Peguei Objetivos atualizados Fave a próxima localização Objetivo atualizado Novo objetivo identificado Não estamos todos aqui, reagrupar na zona segura E aí Não dobro Olha, ele pegou um carro aí Pega a caixa de suprimentos encontradas Pegou a caixa, pegou tudo Fave a caixa de suprimentos encontradas Pegou a caixa de suprimentos encontradas Bazar? Passou, passou Aqui tem colete Blindagem corporal aqui Vai precisar? Não, não, tem um aqui Eu vou lá pegar aquele outro contrato O copo vai pegar o que é o procurado? Não É o de De comprar de graça os bagulhos Eu consegui chegar lá Tem cara aqui Bem pertinho de ti Os cara tiraram em mim Não Não Foda é atravessar aquele negócio ali Sem carro Sem nada É foda Mas vamos embora Não 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 Tem cara desceu aí Pode estar em cima, pode estar em vários lugares Não Tá Não 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 Que caralho, o bagulho é longe pra caralho. Dá uma bala comendo aí. Tá, tem, tem. O que é que quer pegar a Vant? Eu queria pegar um Vant, mas tem que se ligar, os caras estão tretando bem do lado. Hum. De armamento indo até você. Tá chegando, aberto. Nova zona segura. O contrato foi resolvido. Bom trabalho. E o outro lado. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu não sei se eu vou até a caixa. Eu dirijo! Pode pegar a caixa de armamento ou não? Eu já peguei. Ah, já pegou? Vamos. Eu dirijo! Eu dirijo! Eu dirijo! Onde a gente vai fechar? Já se aproximando! Realocando a zona segura! Meu! É a lamber! Lá onde tá o reizinho também. Mas eu deixei a moto bem pertinho aí pra gente... Depois eu só descer e pegar. Vamos pra aquela casinha lá que eu marquei. Ó. Vamos ficar por aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar por aqui. A gente está na zona segura, fiquem de olho em inimigos. Onde é que subiu? Estou só esperando aqui agora, vai fechar. O rapaz de ter negro vai vir para essa casa do lado, sei lá. Olha essa casinha que não tem por onde ver, não tem a janela, não tem nada. É, na real é só cada um cuidar uma porta. Entra a boneca ainda. É, não. Estou vendo o movimento. Cara, isso aí vai fechar, sei lá. Estou achando que vai fechar por aqui assim. Ou por aqui. Vamos esperar fechar, né? Tem tempo ainda. Vamos lá o banho depois. Apareceu, né? Ah, mas tem gente por perto. Fante inimigo acima. Fante. Estou Peter. Estou com uma ação. Estou com o meu vencedor todo em mim os anos. Estou com um cartão. Fechada, vamos ver pra onde. Já se aproximando. Vamos pra zona segura. Ó. Deu no meu aqui. Deu o que? Deu vindo bem na ponta aqui. Tem um vindo bem de frente aqui, né? Dois. Dois. Alvo derrubado! Ah é. Tá vindo pra onde? Não, já pegamos. Os dois? Era do mesmo time. Já matou os dois? Já bota os coletes então. Bota os coletes e pega os dele. Pega os deles. E vamos dar o vazário daqui. Vai ser foda. Vamos dar o vazário, mano. Vou pegar a motinha aqui. E agora por onde? Nós vamos ver. Vamos ver se tem gente aqui por cima do morro. E agora por onde? Vamos ver? Vamos ver. Vai ser que eu estou ouvindo o barulho de caixa. Ataque aéreo de precisão inimigo, se cumpra! 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 Da comece aéreo de precisão! A- é o que é que eu tô tomando bala que mentira nossa o cara tirou todo tonto me acertou mano que jogo podreço e eu vou lá tomar um banho e jantar Falou, 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 falou.